Até então era um dia normal de trabalho, mas no meio da tarde de hoje, dois homens entraram pela porta desta clínica de renovação de carteira de motorista e anunciaram um assalto. Eu imaginei que fosse cliente, como sempre eu atendo todos os dias para a renovação de habilitação. E aí eles anunciaram o assalto, falaram que não era o exame, falaram que era o assalto. Pediram dinheiro, pegaram o notebook. A funcionária estava sozinha. A clínica fica na avenida Adalberto Simonnader, em bairro República Vitória. Ela não sabia o que fazer e entrou em desespero. Foi ato de desespero mesmo e eu comecei a gritar, a chorar, fiquei desesperada, nunca passei por essa situação antes. Eles falaram para eu não gritar, que eles não eram bandidos, eram estupradores, só eram bandidos mesmo. A dupla saiu da clínica com quase 700 reais e um notebook sem levantar suspeitas. Tanto é que este comerciante viu os criminosos indo embora e nem imaginou o que tinha acabado de acontecer. Eu estava acabando de chegar, tinha saído para fazer um orçamento, aí quando abaixei para abrir o cadeado, eu vi o cara saindo com o notebook. Mas tinha dois no carro, prata ali, no Classic Prata, era um casal que estava na frente, aí foi mais um rapaz. Este crime aconteceu de tarde, em plena luz do dia. Os comerciantes da região dizem que à noite a situação fica ainda pior, porque a avenida fica deserta. Inclusive, esta oficina de restauração de sofás, que fica ao lado da clínica de renovação de carteiras, que foi assaltada hoje, já foi alvo dos criminosos. Mais ou menos dois meses atrás, arrombaram o portão daqui, fizeram um buraco na parede para acessar a oficina de marcenaria ao lado e roubar 3.500 reais em ferramentas. Eles invadiram a marcenaria aqui, levaram ferramentas, foi dois assaltos. Dessa forma, cada vez menos comerciantes permanecem na região. Eles pedem mais segurança para poder trabalhar sem medo de ter os pertences levados ou o comércio assaltado. São vários assaltos em que ninguém faz nada. Tendo câmera, câmera para eles não é a mesma coisa que nada. Acho que tinha que ter uma vigilância maior da polícia e os comerciantes estão com medo de abrir as portas. Eu não sei se eu vou chegar aqui amanhã. Com certeza eu não vou chegar aqui amanhã com o mesmo entusiasmo que eu cheguei hoje para trabalhar.